Salve galerinha, como vocês pediram aí pra mostrar um filhote nascendo e hoje eu vou mostrar pra vocês um filhote de papagaio verdadeiro e que acabou de nascer exatamente hoje, dia 30 de setembro, são exatamente aí 13 horas da tarde então eu vou mostrar aqui pra vocês pessoal, olha aqui ó, acabou de nascer ó, olha aqui ó, tá vendo? você repara pessoal, que esse filhote ele não pode ser alimentado, por quê? o saco vitelino, que é, vitelino pessoal, é a gema né, que alimenta o filhote aí quando ele tá dentro do ovo se você der uma papinha pra esse filhote, vai acontecer o seguinte a gema não vai digerir da maneira adequada e você acaba matando o filhote porque você deu uma papa antes da hora então ele tem bastante alimento aqui ó, nesse saco vitelino aí, que vai durar aí um dia pessoal então a primeira papinha que ele vai tomar, é só um sorinho morno aí, pra poder dar uma limpeza né, uma hidratada no filhote então, o filhote quando acaba de nascer, ele não pode receber papa se você der papa, vai atrapalhar o desenvolvimento do filhote então é isso galera, deixa o seu like e se inscreva aí no canal, valeu? tamo junto, só vem coisa boa aí pra vocês vão lá no meu Instagram também, é arroba de um barreto então, deixa eu ver